Olá, meu amigo e minha amiga. Espero que você esteja bem, desfrutando do cuidado de Deus. Este capítulo é o começo de quatro capítulos seguidos nos quais o rei Ezequias fez uma reforma religiosa no reino de Judá. Ele procurou restaurar o que seu pai, o rei Acás, havia abolido e descartado. Em outras palavras, o rei Ezequias restabeleceu o relacionamento com Deus que seu pai havia rompido. Em seu primeiro ano de reinado, a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi reabrir o templo que seu pai havia fechado. Então, ele reuniu os sacerdotes e levitas, dando-lhes o mandato de que eles se santificassem e santificassem o templo. Além disso, ele reconheceu o pecado de seu povo de se afastar de Deus e as consequências negativas que isso trouxe. E mais, ele lembrou aos sacerdotes e levitas a sua responsabilidade para com o povo, que eles eram seus ministros e deviam servir a Deus. Terminada a purificação dos sacerdotes e levitas, Ezequias convocou os líderes da cidade para que estivessem presentes em atividade de purificação. Ele começou com os sacerdotes para que fizessem expiação pelos pecados do reino, pelo que foi feito no santuário e pelos pecados do povo. O que esse rei buscou foi reconciliar o povo de Israel com Deus. Portanto, aprendemos com esse rei que devemos primeiro buscar a Deus, para ser um exemplo de reconciliação com ele, e a tarefa de assegurar que as pessoas também se reconciliem com Deus. Além disso, podemos ver a importância da adoração com a música. O versículo 25 deste capítulo diz, também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e arpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natan. Porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Assim, ao louvar a Deus com cânticos, devemos reconhecer o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, mas como o rei Ezequias e o povo fizeram, devemos fazer isso com alegria. Nos últimos versículos, Ezequias lembra ao povo que eles foram consagrados, que deveriam apresentar sacrifícios e louvores ao Senhor. Eles reconheceram seus pecados e foram generosos em trazer holocaustos a Deus. Destas passagens podemos aprender que somos um povo consagrado, que devemos louvar a Deus de todo o coração e devemos ser generosos com as nossas ofertas a Deus. Entre outras coisas, este capítulo nos ensina que, se nos afastamos de Deus, é hora de reabrir o templo de nosso coração para Ele. Temos que fazer uma purificação de nossa mente, aceitando a morte de Cristo por nós na cruz e, dessa forma, consagrando a nossa vida a Ele. Faça isso agora. Pela graça do Pai, você e eu devemos andar em obediência e submissão ao Senhor. Ótimo dia para todos nós.